Vai começar mais um programa da... Lucas Toon Games! Eu sou a Gi. E eu sou o Bruce. E hoje a gente vem aqui jogar mais um jogo do... Roblox! A gente sabe que vocês gostam muito, a gente também, né, Bruce? Sim, bastante. Vocês pediram e cá estamos para... Vamos ver se dessa vez a gente consegue passar de fácil. Que dessa vez eu fiquei sabendo aqui da produção, que é difícil, hein? Gente, vocês não têm noção. Bom, teve uma... Em uma última vez, eu e o Bruce, a gente jogou um jogo de pop-it, de fidget toy. Quem não gosta, né? Pois é. Ai, é muito satisfatório ficar apertando assim. Então o jogo era sobre isso, a gente tinha que passar de fase. E vocês gostaram muito, muito, muito. Então a gente vem aqui com um jogo mais difícil. Mais difícil. Ah, que alegria. É sobre isso. No último a gente já foi péssimo, né? Vamos combinar aqui. Então nesses vai ser pior. Eu acredito que não. Não sei, né? Vai que a sorte esteja do nosso lado. É verdade. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar a gente nesse jogo, né, Bruce? Sim, e se quiser, comenta os próximos jogos que querem ver a gente jogar. Isso aí. E bora, partiu. Vamos lá, hein? Quem começa? Eu, você... Eu sou o Valentão, eu começo. Ui, olha ele. Tudo bem? Vamos lá, hein? Você é muito bebejinha, vou te ensinar aqui como é que se faz. Você me chamou de quê? Nada, não. Só o meu irmão pode me chamar de bebejinha, hein? Vai, Bruce. Vamos lá, Gi. É pra lá, eu acho, né? Nossa, olha quanta gente. Olha, vê que o cabelo tá vantureira, hein? Vermelho, né? Olha isso aqui. Olha tudo, Bruce. Olha só, eu tô tudo. Olha só, eu tô tudo. Nossa, será que dá pra apertar essas bolinhas ali? Mas aí eu acho que a gente vai perder. A gente tenta ou não? Melhor não. Ai, vamos tentar. Vai, Bruce, tenta, tenta. Vai, vai, vai. Imagina. Mas tá ficando longe, ó. Ai, é verdade. Então não vai dar certo, gente. Será que essa aqui dá pra gente marcar um território aqui? Ai, essa é bom, né? Vai aqui, ó. Vai, Bruce, vai, vai. Ai! Ai, não acredito. Tá, é a minha vez, então. Vamos lá. Ai, a gente voltou. Então vamos lá. Concentração, Giovana. Não perde. Gente, você ama fidget toy. O que você vai perder? Vamos lá. Pronto. Pula, pula, pula. Pula. Ah! Gente, olha isso. É tudo colorido. É muito legal. Eu amei esse jogo. Ai, tomo. Isso. Aqui, nessa parte, a gente não pode pular em cima dessa corzinha. Entendeu? Nem do vermelho, nem do amarelo. Tem que pular essas cores, entendeu? Só na parte azul, então, ali. Isso. Não, não. Cara, é muito difícil. Tá, vamos lá. Vai. 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 Tem que ir com forma nisso. Vai. Vai. Ah, ah, ah. Ah, deu certo. Bate a intro. Bate de novo. Coxinha Trosley. Tá bom, vamos lá. Quer você agora? Hum. Vamos lá. Vai, concentração, hein, Bruce. Não perde. Você já tá no meio, não. Ai. Isso. Será que esse é aquele que a gente tá de apertar? Eu acho que aquele é de apertar. Sabe, aqui, você faz assim. É, tem uns novos, né? Isso, agora nesse você tem que pular. Ah, isso, calma. Boa. Só vai agora. Você já pegou o jeito, Bruce. Olha só, agora são legos. Isso é de legos, né? Isso, eu amo legos. É muito legal. Adoro legos porque caí. Tanto que eu gostei que eu caí. É isso. Nossa, mas é muito legal. Eu amo montar legos. E tem de todas as cores. É muito divertido, né? O que é isso? Parece um barulho. São, são, são peixinhos. É isso que o peixe faz? Não, isso daí. Eu não sei me dar um peixe. É assim que o peixe faz, ó. Aí sim, sem barulho, eu acho, né? É, eu não sei me dar um peixe, mas tudo bem. Eu não sei o que eu ouvi debaixo da água. Gente, esse é muito fofo. Eu acho que esse fidget toy é aquele de apertar tão bem. Hum, esse eu não conhecia. Nossa, eu amo. Eu tenho de vários formatos de bichinho. Ih, o que é isso? Eu não conheço esse fidget toy. Vocês conhecem, pessoal? Não. São tubos, né? É, eu não sei. Será que é para esmarcar? Ah, esse é o meu preferido. Esse é o mais legal. Será que quando a gente cai nele, ele vai fazer, tipo, com a bolinha, assim? Poder, né? Vamos lá, vamos ver nos três e... Deu certo! Deu certo! Deu certo! Bruce, olha aqui. Olha, vai estourando. Gente, a gente vai dando em cima da bolinha. A bolinha vai estourando. No outro, não estourava. Nesse aqui estoura. Olha, que incrível, hein? Viva a tecnologia, hein? Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Dois, três e... Dois, três e... Ai, sério, isso é muito bom. Mas vamos lá, hein? A gente tem que estar bem, né, Bruce? Sim. Pés que falam que é impossível. É, falou que é mais difícil, mas acho que tá mais fácil, hein, produção? Ai, que estoura lá, gente, hein? Eu fui só falar que tava fácil que eu perdi. Olha, Bruce, toma. Eu acho, se eu não me engano... Que esse a gente não pode tocar nesse de cima, nesse mais altinho. Eu acho, porque eu perdi. Ah, não, então a gente não pode fazer nesse. Quer tentar? Pode tentar. Deixa eu ver aqui. A gente só pode ir no alto, então, pessoal. Vai lá. Gente, que difícil. Eu acho que tem que ir mais de longe, talvez. Vai. Ó, é isso mesmo. Vai, boa. Vai, 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 vai. Isso! Nossa, Bruce, quase que você perdeu. Passei. Ai, boa isso. Nossa, isso é difícil, hein? Os caminhos estreitos não são pra mim. E ainda tem um amiguinho pra ajudar. Ih, ele caiu. Tem que ir devagarinho. Ai, não. Tem que chamar o aventureiro preto, porque ele tem equilíbrio. O equilíbrio. E ele tem o equilíbrio. Vamos lá. Ai, quase que eu perdi. Calma. Eu acho que a dica é só você induz devagarinho, eu acho, entendeu? Sim, tipo o que a Dória faz, né? Continua a nadar. Continua a nadar. Ó. Ó, Gita. Tamo quase, hein? Nossa, se eu cair agora eu vou ficar muito triste. E com muita raiva também. Eu tô quase indo no final. Calma, calma, vai dar certo. Ai, ai, calma. Não se desespere. Nossa, a garota pulou tudo, viu? Pronto. Pronto, gente. Deu certo. Agora é só pular aqui. Ah, esse é fácil, vai. Esse é de boa. Nem todos aqui são fidget toys, né? Sim. Às vezes é uma ponte e tudo mais. Mas eu achei outro muito mais difícil. Ah, esse aqui eu sei qual é. Essa caixinha é tipo assim, que você pega a caixinha e você vai apertando ela, vai mudando no meio de formato, é muito satisfatório. Nossa, mas parece difícil, hein? Cara, essa eu também não conhecia. Tão cheio de novidades aí. E é legal pra gente conhecer os fidget toys também nesse jogo. Vai, agora é sua vez, Bruce. Esse aqui parece até paletinho de... De maquiagem, né? É. De sombra. Que legal. Essa aqui é do Dr. Esse fidget toy eu não conheço. Eu também não. Isso aqui, pra galera da antiga, lembra até aqueles botões do fliperama. Ah, eu sei. É legal também. É. Eita. Vamos lá. Não deu certo. Toma, Bruce. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só levantar aqui. Calma, calma. Isso. Nossa, como você fez isso? Você fez de mágica? Vamos lá. Você é um vilão? Não. Eu sou um... Essa risada pareceu do Dr. Manal, hein? Tô de olho. Vamos lá. Concentração vai, Gi. Esse é bem mais difícil que o outro mesmo, né, Bruce? Olha, eu tô achando mais ou menos, hein? Ui! Tá achando mais ou menos, hein? Então, passo dessa fase. É, Giovana me desafiando. Olha, essas funções de passarela é pra molí-lo, né? Eu não sei desfilar. Ai, desfilei. Calma, deixa eu tentar. Tá. Ó. Vamos lá. Deu. Deu certo. Boa. Isso aí parece que eu gosto de um piano. É verdade. Ou uma tigela. Não sei. Um prato assim. Meio retombular. Eu queria comer comida japonesa. É verdade. Esse também, ó. Ah! Já entendi tudo. Esse aqui é o prato da comida japonesa. E esse aqui é o lugar pra colocar o molho. Como é que fala? Olha, o shoyu. O shoyu, isso. Aí, ó. E os palitinhos são os rachis. É verdade. Que legal. E tinha peixe também, lembra? Olha só. Olha. Um Roblox japonês, será? Nossa, olha. Nossa, esse aqui vai ser impossível. Tá, calma. Não, esse vai ser brabo, hein? Calma. Meditação, vai. Como é que eu medita, hein? Eu vou ligar pro Aventureiro Preto, que ele é do lance do equilíbrio. Do equilíbrio, né? Meditação, da calma. É isso. Calma. Cuidado pra... Cari, vai, Bruce, que eu sou você agora. Ai, eu não acredito, é muito difícil. Nossa. Vocês já jogaram esse jogo? E vocês conseguiram passar? Porque é muito difícil, gente. Gira. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber, porque é muito difícil. Mas se você teve alguma dica, bota aí, porque esse aqui... Também. Tá difícil. Tá profissional. Nossa, eu quase caí, você viu, né, Bruce? Não, mas você é excelente. Eu é que começa a... Obrigada! ...zague e caio. Calma. Sim. Só mais um pouco. Mais um pouquinho. Calma. Calma. Nossa, ainda falta muito. Vai ser muito gigante essa ponte. Essa é a mais difícil. Sem dúvidas. Calma. Eu não acredito, eu caí no finalzinho. Vai, Bruce. Já se prepara, que eu já vou, você já vai voltar. Ó, já voltou. Calma, calma, vai, Bruce. Chega pra cá um pouco. Isso, agora só vai. Só vai. Agora isso, vai pra lá. Mais um pouquinho. Isso. Agora vai pra frente. Boa. Pro lado. Ai, não. Ó, agora eu vou tentar ir rápido, né, gente? Com a velocidade. Vamos lá. Agir. Dois, três e... Calma. Ela criou um poder ali, viu? É, né? Que leão. Será que ele nos ajuda? Podia ter uma maneira de querer ir embora. Ai, não acredito. Ai. Calma, Bruce. E agora, hein? Agora vai. Ai, ai, ai. Nossa, que tensão. Ai. Calma. Giovana, não perde agora. Você tá no finalzinho. Calma. Finalzinho. Vai, galera. Torce pra gente. Gente, deixa um like aí pra ajudar. Por favor. Se você não deixar seu like, eu vou cair. Ai. Eu não acredito. Ai. Ai, gente, tô até aliviada. Minha mão tava até tensa. Nossa. Vamos lá. Agora, esse aqui vai ser tipo um chucaio, né? Um pirulito. Bolas, né? De bexiga de... Ai, pode ser. Ó, esse aqui, se for um pirulito, pode ser de maracujá, de maçã... Morão. Morão. Morão, com melancia. Blueberry? Blueberry. Não sei, né? Blueberry. 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 E pode ser maçã verde ou verde? Sim, maçã verde. Maçã verde, que é bem gostoso. Isso. Então, vamos lá, hein? Ah, até que agora tá tranquilo. É. Tá super tranquilo. Tá ótimo. Vai. Vamos lá. Vai, Bruce. Não perde. Que nem o... Isso. Vai, vai. Boa. Marca aqui, bem. Vamos lá. Isso é só vai. Esse aí é passe. É só ir pro ângulo. Esses eu sou bom. Eita, agora tá meio distante. Calma, calma. Ai, não. Não funcionou aqui, hein? Então está com defeito, hein? Vamos lá. Deixa eu tentar isso. Vamos lá. Pula. 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 E pula. Pula. Ah, será que isso aqui a gente perde? Ah, não. Então é fácil. Esse também é de boa. É. Esses que são meu terror. Ah! Eu acho que isso é fácil pra mim, Bruce. Eu acho mais difícil. Eu acho que a minha passarela quando é bem pequenininha. Vai. Vai, só deixa. É pra cá. Esse xizinho aqui, não sei não, hein? Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Calma, Bruce. Foi. Ai, ai. Calma, Bruce. Vai, agora não. Calma. Ai, ai. Cuidado. Ah! Bruce. Cuidado, hein? Vai, isso. Boa. Ai! Ui, qual é? Ai, ai, ai. Ai, Bruce. Ai, não. Você não acorda com esse livro. Ah, não. Calma. Que? Sabe o que foi que eu apertei no lugar errado, entendeu? Acontece, né? Sim, eu entendo. Infelizmente. Não pode subir naquele negócio ali, não? Será? Será que dá? Nossa, vamos tentar? Acho que não, Bruce. Acho que tá muito dói, não. Não, muito distante, é. Vamos ver. Não, não dá, não tem. Calma, vamos lá. Agora a gente vai conseguir passar do... Agora a gente vai conseguir passar do x, hein? Vamos lá. Ah, eu acho que é só a gente passar pelo meio, ó. Entendeu? Ih, você é muito boa naquele negócio. Foi, consegui. Ih, eu acho que agora a gente só pode ir por cima, hein? É que a gente não pode cair embaixo. Então é uma piscina? Será que é uma piscina? Ai, eu quero ir na piscina, eu quero ir na piscina! Ai, não sei se é... Mas acho que se cair na piscina, morre, hein? Será assim? Será? É melhor não arriscar não, né, Bruce? Não, é. Vai pulando na piscina. Nossa, eu quase perdi, Bruce. Não, a sua coordenação... Pronto, foi. Nossa, isso é muito difícil. Perdi. É muito difícil. Acho que a gente só pode ficar aqui em cima do vermelho e das outras cores. Não, é só na partezinha azul, tá vendo? Isso é tipo aquele outro aqui. Entendi. Então vai, Bruce. Se você consegue, confio em você. Vai, vai, vai. Isso. Calma, vai. E se o rapaz não consegue isso? Vai, vai, vai. Isso. Meu querido, isso. Calma, calma. Cuidado, Bruce, tá quase, tá no último. Eu não acredito, Paula, Bruce, mas é incrível. Boa. Agora é só na azul, claro. Será? Se a gente pode ir. Não prestei atenção, deixa eu ver o rapazinho. É, isso. Só na azul, claro. Pula, pula. Isso. Mais um, pula. Ai, não. Tá, vou tendo pra esse. Vamos lá. Não! Ai, perdi. Que raiva. Eu tô daqui igual um senhor de idade. Ele deu. Não, calma. É agora, hein, Bruce. Tô sentindo. Vai, Gi. Não, perdi. Um, tipo, um, tipo, um, faltava um. E... Calma. Pula, pula. E... Pula. Ai, não. É agora, Bruce. Vai, vai. Gente, comenta. Comenta. Vai, Gi. Vai, Gi. Hashtag vai, Gi e vai, Bruce. Calma. Gente, isso não funciona. O botão não funciona, às vezes, não é? Ai, mas não. Vou tentar de novo. Ai, que raiva. Calma. Gente! Eu não aguento mais esse nível. Não aguento mais olhar pra isso. E olha que a gente passou por coisa mais difícil, hein? Com certeza, isso é muito fácil. Vai, Bruce. Pro outro lado. Calma. Cuidado, Bruce. Cuidado. Calma, é? Não, pra cá. Isso. Calma, é isso? Ai, Bruce. Vai, Bruce. Vai, Bruce. Vai, Bruce. Vai, Bruce. Vai, Bruce. Vai, Bruce. Devagarinho. Não, não. Eu não acredito que você fez isso. Não, não, Bruce. Não me deixe sozinha. Por favor, eu preciso da sua ajuda. E sempre no finalzinho. Sim. Ó, calma. Esse daí é o chefão. Dois. Não acredito. Ai, gente, eu tô desviada. Bruce, você sabe como é que é esse? Esse a gente tem que descobrir qual é a ponte verdadeira. Porque a falsa a gente vai cair. É muito difícil. E todas, cada coisinha. Aham, é diferente. Então, vamos lá, pessoal. Ainda falta muito pra acabar, como vocês podem ver. Olha isso aqui. Nossa. Então, se vocês querem que eu e o Bruce façam uma parte 2, é só vocês deixarem muitos, muitos, muitos likes, se inscreverem no canal e comentarem aqui se vocês querem. Sim, exatamente. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. É muito legal, né, Bruce? Sim, gostei bastante. E beijinhos. Tchau, tchau.